Agora o pessoal está pedindo, para o senhor, né? Uma tremenda responsabilidade, pensa que é esse contrário, né, no Brasil todo. Eu tive o time em Sergipe, é impressionante. O pessoal ficou olhando e tal, e a gente vê que no Nordeste há uma adesão forte. É Sergipe, Samuel? Acho que sim. Sergipe tem o capitão, Samuel, um grande parceiro do senhor. Acho que ele deu um adquitivo pro senhor também. Ele tem um grupo muito bom. Vai fazer uma festa, né? Eu vou pedir pra dar assistência pro senhor lá também. Acho que o Espírito é o terceiro deputado estadual que tem intenção de voto, campeão de força, um oficial da Polícia Militar, um cara bacana e tá agregado ao senhor. Se metade mais um que quisesse, eu não queria. 157. Chega às 14h40. Chega às 14h40. É uma marca exata, cara. Tem gente que manda o WhatsApp pra mim? Não tá respondendo no WhatsApp? Não responder como? Acho que vou ficar no WhatsApp, a ver tempo todo. Não tá interagindo. Só no WhatsApp. Vou falar outras mídias sociais. Deputado, falando em mídia social, derrubaram, recebeu uma notícia hoje, que derrubaram o seu canal no YouTube. O senhor tá sabendo qual o posicionamento? Algumas respostas? Não, não. Não, não. Não, não. Olha só. Pelo que eu tô sabendo, seria, nós não podemos ser leviando, tá? Certo. Seria um problema técnico. Seria um problema técnico. Já acertou, não? Tá resolvendo isso. Já tá resolvendo isso aí. É porque eles alegaram que parece que uma pessoa tentou entrar lá e não era a pessoa. Poderia ser um hack. E antes que entrasse essa estrago, eles suspenderam e entraram em contato. Teram em contato com a gente? Entrou com o Carlos, entendeu, né? Entrou em contato com a gente de Mídia 5 de Janeiro para a gente ir. Até porque é um canal bastante forte, né, cara? É, não. A gente pode colocar isso na mídia, então, que não derrubar. Parece que é um problema técnico, parece. Então, isso que eu tô falando. O pessoal tá perguntando se derrubaram, então dá pra colocar que não derrubou. Não, não vamos nos vitimizar. Foi só um problema, né, exatamente. Mas eu posso garantir pro senhor, nós somos do Movimento Avança Brasil e nós publicamos muito. Eu já vim aqui com o seu filho, fiz live, tudo. E quando a gente coloca, nós sabemos que existe. Nessa plataforma, eu não vou nem citar o nome, porque só o fato de você falar, né, ele já identifica. Quando a gente coloca o nome Bolsonaro, a gente vê que o alcance não é. Entendeu? Eles estão reprimindo esse alcance. Quando o passado eu botava uma matéria, rapidamente, uma hora chega a 500 mil. Três horas, um milhão. Coisa rara, não chega a isso. Hoje em dia, pra chegar a 500 mil, leva dois dias. Tá tendo, realmente, tá sendo controlado, né? Não tem controle no WhatsApp, né? Então, nós somos forte no WhatsApp. Outra coisa, a mídia tá colocando o senhor como o Voldemort, né? Aquele inominável. Quer dizer, o candidato que ganha a primeira não ganha a segunda. Será que o medo é tão grande desse? Porque, tipo assim, teve uma matéria agora no exame, que colocou assim, o mesmo candidato que ganha o segundo turno, né? Quer dizer, que medo é esse de Jair Bolsonaro, deputado? É, inclusive, tem um, acho que tem uma fotografia, né? Olha lá, minha casa é do homem que acabou com a divulgação da pesquisa do globo. Hoje eu fiz um vídeo. É outra coisa. O senhor pode vir na terça e quarta pra poder falar com o deputado. Sem problema. Terça e quarta. O cara gravou, esse aí eu tava brincando, o cara gravou e botou pra rodar, virou a visão aí. Tá bom, isso exato. Tá aqui agora. Realmente, a Globo não mostra. Domingo, agora, vai ter mais uma data folha. Se porventura, a data folha, que a gente vai, eu não confio, né? Passar pra 12% é o Globo. Perfeito, só a missão. 481. Até estar estimulando os outros a existir na gente. O senhor atribui, eu tenho uma opinião, mas eu gostaria de ouvir do senhor, esse crescimento sem ter marqueteiro, sem ter campanha ainda assim. A que, deputado? É só de três dos caras, só isso. Não foi mais nada. É, só pra ficar... Eu falei no Correio Presente, perguntaram isso, eu respondi o seguinte, ó. Eu me baseio no João 8,32. O pessoal já sabe quem é esse aí, né? É, eu tenho um amigo meu que ligou, passou um WhatsApp de Manaus, ele falou assim, ó, fala pro Bolsonaro não falar isso. Eu digo, eu nunca vou falar pro Bolsonaro não falar nada, porque ele cresceu justamente por falar a verdade. E como tá na Bíblia, a verdade os libertará. Tem que ser, a nossa vida tem que ser essa. É uma grande experiência que eu tenho, poucas palavras, né? Tipo Israel. Eles não têm nada, né? E olha o que eles são. Nós temos tudo, olha a porcaria que nós somos. Qual o problema? Ô, médico, qual o problema? O parlamento. É o diagnóstico. Tudo tem que passar, quase 90% tem que passar por aqui. E a estratégia dos caras aqui, grande parte, é cobrar pedágio. É o preço lá pra cima. Na fábrica de leis aqui, tudo vai lá pra cima. Essa questão do meio óbvio aí, das riquezas milionais do país, e o fortalecimento da indústria, que é o governo Bolsonaro, que é o empresário... Você tem que diminuir a carga tributária, não tem problema. Vai, mas já tá com déficit, que fica o déficit maior. Não dá pra continuar assim. Tem que rodar a marca da economia. Você tem que fazer entrar mais dinheiro no caixa, assim, aumentar o imposto, o dinheiro do imposto. Não é mágico que o Trump fez isso. Eu sei que lá é outro povo, outra raça de político, tá certo? Mas nós temos que perseguir o que é certo. E quem for candidato aqui, aprenda a falar não. Se começar a falar assim pra qualquer eleitor que chega pra conversar contigo, você vai ser uma bosta do político no futuro. Uma bosta bem cheirosa. Tem que aprender a dizer não. É uma coisa que eu sempre fiz. Hoje o STF tá julgando o pedido da Adin, da Raquel Dodge, em relação ao voto impresso. Qual é a sua opinião? Na semana a Raquel Dodge entrou com essa ação, né? E também entrou com a ação contra mim. Ela podia matar no peito lá, liberdade de expressão, chamar você de gordo aqui, de oito arrobas, qual é o problema? Oito arrobas ou um oitavo de tonelada, qual é o problema? Isso é uma medida de peso? E foi no ambiente descontraído. Ela resolveu achar que eu sou o maior racista intergaláctico que existe por aí. Então tudo bem. Agora, a justificativa dela é que o voto impresso coloca em risco a segurança das eleições, porque pode, numa sessão, se a marca tem o papel em Bipá, saber como é que você tá votando. Pô, tu acha que interessa pro mensário, com todo respeito, como é que você tá votando? Não interessa, mas pipoca nenhuma. Agora, o voto impresso é o mesmo 5%. O típico ministro Fux tem três semanas. Comecei com ele uns 30 minutos na questão de voto impresso. E eu pedi pra ele uma coisa, ele falou, já estava fazendo, não é mérito, não é meu, é dele. É pulverizar as 30 mil impressoras pelo Brasil. Por exemplo, o Maranhão, como se for que tenha 2% da eleitoral do brasileiro, 2%, 30 mil dá o quê? 600? Então 600, isso mesmo deve ser. Então 600 urnas no Maranhão. Agora, se o pessoal bota a pesquisa com 3 mil nomes, e a princípio, a princípio, a princípio, ele estaria certa, porque 30 mil urnas, uma média aí, 500 votos, seria 15 milhões, 15 milhões não, não sei, mais ou menos aí, X milhões, 10, 8 milhões de votos, né, comprovadamente. É um retrato, né, essas urnas impresso do Maranhão, tem que dar um retrato mais ou menos como seria uma contagem de eletrões. Não pode, no papel deu 20% pra mim, e na eletrônica deu 5%, não tem cabimento. É o que nós temos, espero que, enquanto o Supremo derrubar isso hoje, aqui parabéns à Raquel Dorge, hein, parabéns à Raquel Dorge, hein, primeira ação dela, mais uma ação dela, né, é, pode ser sinal que fica escancarada a porta pra possível fraude que eu sempre desconfiei. E eu consegui aprovar esse projeto, foi um projeto, foi uma emenda que eu apresentei ao projeto, que transformou-se em lei, e eu falava pra deputados aqui, ninguém queria me aprovar, né, e eu falava, não temos como mensurar a questão de houver não houver fraude pra presidente, né. E os caras falavam, pra deputados não houver, não estaria aqui. Mas pode, nessa eleição, o pessoal inserir 30, 40, 50 votos de legenda em cada sessão do Brasil, em muitas sessões do Brasil, e o partido que domina, que aparelhou o TSE, não tem culpa nenhuma o ministro público desse aí, porque ele não conhece com profundidade quem tá lá dentro, mas tipo, né, uma vez possivelmente aparelhado lá dentro, e tem aqui, a esquerda, que é na bancária, 200, grande parte na fraude. Você nunca mais muda o Brasil, não vota nunca mais, não vota nunca mais, porque nas eleições de 2022 vai ser o dobro de votos, só vai ter foto de legenda. Deputado Livre, vamos focar em mídia social? É só se salvar. Nós não temos outro caminho. Mas não é que só vamos. Você não tem outro caminho. Lá fora, eu... Eu já senti um pouquinho na mídia de papel, algumas mídias já dá uma... a voltar pra verdade, né. Não fica dando tanta porrada em cima de mim. Já senti isso daí. E o que tá acontecendo, eu tô aqui, não, alguma coisa que eu nunca vi ao longo de 63 anos de idade. Espontâneo no Brasil todo. O pessoal adesivando, votando no outdoor, pintando murro aí. É uma coisa que ninguém tem. Até quando eu tive uma pesquisa do Ibope lá, eu com 19, a Marina com 15, eu nunca vi. Ninguém fala pra mim, vou votar na Marina, eu não vi. Até eu não voto, tem. Muito bem, mas não nesse nível. Eu tenho certeza que a gente vai lá assim. Deus abençoe. Lá fora, vou falar um pouco da minha vida pro senhor aqui. Eu morei 22 anos nos Estados Unidos, toda a minha família é de lá. Eu vim pro Brasil agora, em 2013, e o Barack Obama ganhou com o Twitter. Lá, primeiro em você. Foi no mídia social. Então a campanha dele foi... Graças a Deus, ele perdeu depois, né. A Reina perdeu depois. Tá ferrado, mas... Mas eu tenho certeza que com o senhor, nós vamos, família social, vai dar pra derrubar. Vai ter de novo. Vamos falar que... Ah, o deputado defende que mulher ganha menos do que eu porque é engravida. Puta, o que é que é que é? Onde é que tem um áudio meu defendendo, eu discursando sobre isso aí? Agora, se existe esse problema, vamos supor que existe. Por que o PT não resolveu em 13 anos? Exatamente. Ah, ele é homofóbico. Pô, ele não é telé-escolar. O que mais que eu falo aí? Xenófobo. Estão acabando com o Roraima. Hoje a média está de 300 venezuelanos por dia dentro lá. O governo tem que tomar providência, não é deixar na mão do governador lá, do prefeito. Deputado, em relação à educação, a gente vê que hoje as crianças não são reprovadas, estão criando-se gerações de gente que não alfabetizar, de altas úteis. É, alfabeto funcionário. Tem que mexer no currículo, cara. Agora, tem que mexer no currículo, depende do projeto de lei. O Ministério da Educação está totalmente aparelhado. Não é comissão, comissão você tira. Mas gente de carreira ali, está na cabeça que tem que ser o Paulo Freire. Imagina alguém do meu perfil chegando, os movimentos sociais que vão fazer. Reparar o Brasil. Não, mas não faz mal, a gente entende. É igual um cara falou outro dia, para mim, eu sou cristão, para o cara falando no exorcismo, porque grita, 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 mas tem que tirar, pô. Foi tão berne, eu já tive berne. O meu pai pegou no canto lá, e lá o Bruno acabou por lá, e tirou o berne que eu tinha aqui no cangote aqui, né? Saiu, saiu. Só converso com o torcedor do Palmeiras de São Paulo. Tem algum corretivo? Tem algum corretivo? Tem algum corretivo? Tem alguma pessoa já é... Sargento L. Pode passar. Deixa, deixa eu ver. O que é que já fotografei a coisa? Fico muito enojado. Depois que eu atender o pessoal, a marca tira a frente. Vem direita. Botou? Vamos botar agora, hein? Tem aquela manhã, a gente vai continuando aqui. Eu trouxe amigo... E aí, seu Zé? Esperava que ia conversar um tempão, bateu o papo. Ah, tá. Mas pelo menos passou uma reunião, né? Vamos aqui, gente. Estamos aqui ao vivo, viu? Hoje que dia é? Hoje é dia 6 de junho. 6 de junho em que horas? 2018. Exatamente às 16h45. 16h45. Obrigado. De nada. Isso aí, ó. Garotada veio... Aqui, ó. É a esperança do Brasil quando a gente vê essa juventude todinha aqui. Entendeu? Na mesma hora, a garotada chegou aqui, ó. Que legal. Pessoal... Não, isso aqui é ao vivo. Vou falar contra isso. Do seu processão é também por índios. Eu falei que dependendo de mim não ter mais um centímetro quadrado de verdade indígena. E essa já existe. É o que é mais grande. Dificilmente você vai ter condições de mexer, né? Tem que fazer o seguinte, é dar meios para ele semancipar, porque ele quer ter uma vida igual nós temos. Quando ele tem acesso à nossa única eletricidade, ele quer um médico para tirar o toco da boca dele, um vermífigo, ele fica doido com a televisão, joga a bola. O senhor acha que são poderes paralelos? Compartilha aí, gente, que está caindo. Quando aparece ele, cai. Ajuda a compartilhar aí. As matérias públicas, as fontes de recursos não renováveis, não tem mais lugar nenhum. E não dá para tirar, foi limpando a lua, nem marte, né? Então, tem que ser, ficamos aqui. E se tornar essas áreas independentes, fica mais fácil. Isso não pode aumentar o conflito entre as populações nativas? Não tem mais interesse, não tem mais preocupação. Não tem mais preocupação, mas estão, uma vez, transformando em novos países, transformando ali, o conceito do Brasil, o conceito do Brasil, esse país, você tem horas de fora, como a África toda transformou, se fez isso isso, como no Brasil, era o pau-Brasil, depois levaram embora, na cesaria, as monazistas, o Espírito Santo, meio sem querer, levaram tudo embora, como hoje em dia leva ainda. Você pode ver, o Brasil tem fase final, para a China, entregar uma grande reserva de imóvel em Catalão, Goiás. E sempre entrega em concessão, o que é concessão? Porque mais ou menos, paga-se 4% do explorado, de acordo com a bolsa de Londres, sei lá, e onde deveria ser, você poderia até ter uma parceria, entre os que é uma bolsa de dois países, e a parceria. Mas o grande problema nosso, a gente não tem esquerda, tudo é respeito, professor, sou professor de educação física, nunca lecionei, mas sou também formado em educação física, mas a grande parte da juventude básica, o ensino deveria ser, fazer o que? O ensino transforma-se em economia, é para comer esse cara do mesmo, advogado, como médico, técnico, se transforma, grande parte não sai, muita gente bota um diploma na parede, não sai, zero, e qual o futuro nosso? Pesquisa, quase zero no Brasil, aqui tem, em São Paulo, que tem em particular, com a Mackenzie, em São Paulo, as maravilhas do grafeno, é acreditar, se você puder visitar a Mackenzie, com o conselho, com a conselha de educação, para ver o futuro do grafeno, é que é inacreditável, é um exército nosso, sem reprisos lá dentro, isso aqui poderia ser uma, tendo a prova de bala, a blindagem do grafeno, é dez vezes, mais leve que a tradicional, imagina a economia de energia, tem plantações, na China, de formação, que são pulverizadas, com o grafeno, com a plantação de amora, e o bicho da seda, faz a seda, já com moléculas, ali, do grafeno, a utilidade, a roupa, a transmite de energia, conduz a energia elétrica, quer ver uma economia de energia, muito grande, esse fio aqui, se for de grafeno, ele levantaria um elefante, você botar num prédio, para subir, nesse elevador, olha quanto de cabo, peso de cabo de aço, a menos, a cada ação, você teria que subir, nesse elevador, a economia de energia elétrica, tem, já se fala, um aeronave, um avião, como é normal, de carreira, por ser de grafeno, ser extremamente leve, a autonomia seria, quase para dar volta ao mundo, muito bom, mas estamos perdendo, e servem o nosso, vamos embora, a molecada, a inteligência, a inteligência, a inteligência, o encontro aí, o país, o todo mundo, o encontro, o Cearense, agora, o Taiwan, o outro, a pola, o caralho, o Brasil, quem é, você não sabe, o ministro da Sexta, a tecnologia do prazer, não, sabe, isso deveria ser o ministério, onde vocês, que ele conhecem o cara, se o cara da inovação, da pesquisa, você não sabe, está lá um cara, vou falar o nome dele, para evitar o problema, indicado por um partido, e consequência, ele tem o ministério, é do partido, e o partido dá 30 votos, para o governo aqui dentro, é o problema, deputado, permite-se, eu vou perguntar um pouquinho, isso daí, vou dar para dar para a molecada falar, o que quer perguntar, gente, o senhor deve estar comemorando, os resultados da pesquisa, de ontem, anteontem, eu não acredito em pesquisa, não acredito, mas está na frente, disparado, vocês não tem como, dar um percentual menor, no meio de vendendo, até porque, a aceitação nossa, o que o senhor acha, que se deve a essa, vales fatores, por que o senhor é um nome forte? Eu tenho 40%, mais ou menos, da simpatia de vocês, dessa faixa etária, de 16 a 24 anos, vocês se libertaram, da perfeição hipotética, do PT, do B, do PSOL, todos são iguais, tem igualdade aqui, você ralou, você vai ganhar mais do que eu, e pronto, estudou, vai ter uma vida menor do que eu, agora prega-se, sempre pregou para a molecada, que no meu tempo, não tinha essa história, se eu namorar, ele é uma menina, não sei para onde, não é um dia, não tinha, não tinha, isso aqui, com tudo a respeito, muitas meninas aqui, acerto, era diferente, uma liberdade enorme, que você tem a droga, no meu tempo, quando se via que alguém fumava maconha, era um escândalo na cidade, é diferente, mudam, para melhor ou para pior, então, uma liberdade enorme, o nosso corpo, é preguiçoso, se você não botar a cabeça, força na água, você vai dormir, vai relaxar, não vai dar uma corridinha na praia, é preguiçoso, não é, e a grande parte da molecada, abriu na cabeça, o que vai fazer você feliz, é você, que não vai ser eu presidente, ou governador, não vai, existe isso, você que vai sair da situação complicada, que você se encontra, não eu, acordado para isso, outra parte, eu sou diferente, não adianta, aí eu sou diferente, aí não tem como, para melhor ou para pior, aí eu sou diferente. quem quer falar, vamos lá. Bolsonaro, você compreende? Não, as meninas aqui. Posso filmar? Pô, é vontade. É verdade que você acredita que as mulheres, alguém ame, a gente tem vontade de falar da sociedade? Onde é que você, a gente já viu um vídeo falando isso? Um áudio? Não, não, você nunca viu. Eu dei uma entrevista, eu dei entrevista. Acho que é uma entrevista para a Luciana Gimenez. Não, não, não foi a Luciana Gimenez, eu dei entrevista para o jornal Zero, ou ele pôde a legação para isso. Eu pesquisei, falei, olha, tem de vista mais um direito trabalhista, ou empregador, da prioridade para o homem. E botou como assim, para me sacanear, eu falando isso. Tanto é que eles não mostram, por que não mostram? Que foi para o telefone, tudo é gravado, por que não mostram? Agora eu tenho que me explicar para todo mundo que eu não falei isso. Agora, eu tenho que ver uma coisa, dizem que mulher trabalha igual, ganha menos. Por que não emprega essa mulher então? Entendeu, isso é mentira, para jogar para cima de alguém, jogar vocês contra mim. Por exemplo, o problema é que você é meio fraquinho, aí fisicamente perto de mim, certo? E a lei do feminicídio, de uma pistola na tua bolsa, você prefere o quê? Para defender de um ataque marginal, certo? Eu quero dar de igualdade para vocês, do que depender de mim, você vai ter, vai ter situação de igualdade com o homem. Agora, trabalhar é a mesma coisa, se você é mais inteligente, que produz mais do que esse cara, por que eu vou pagar mais para ele do que para você, que produz muito mais? Só porque você é mulher? Não tem cabimento isso aí, não tem cabimento. Agora, o salário, se é privado, quem decide é o empregador. Vá lá onde tem uma mulher que é patroa. Vê lá, por que não tem só a mulher aqui, já que você é mulher? Não tem mais uma mulher aqui, tá ótimo. Veja daí, o povo brasileiro que está acostumado a ouvir a verdade. Esse é um Instagram dele, o senhor? Não, o movimento avança é o Brasil. Senão você não vota em mim. E amor pelo Brasil. Você quer ser enganado? Agora, me aponte um áudio, eu defendendo essa tese. Não tem. Então, como presidente, você se comprometeria a não mexer nisso? Quando você fala, você se vê a privada, o governo tem que se meter nisso. ele aqui é patrão, ele vai contratar 50 caras, vai decidir, vai ter uma salada de cada um de acordo com função, se é motorista, se é motorista, se é pesquisador, ele que vai decidir. Como é que eu vou entrar na empresa dele e falar, você tem que pagar a mesma coisa para tal faixa etária? Porque, homens, entre contratar um homem de 60 anos de idade, a minha idade, e um moleque de 20 para descarregar caminhão, você pode contratar eu e ele de 20. Você vai pagar mais para quem? Me responde, é a mesma coisa? Você vai pagar a mesma coisa? O povo vai pagar a mesma coisa? O povo vai pagar a mesma coisa? O povo vai pagar a mesma coisa? A mesma coisa? A questão de acordo com a função? Pô, se a mulher desempenha melhor, o povo vai pagar melhor para a mulher. Mais para a mulher. Agora é essa história de jogar um contra o outro. Vamos lá, sua pergunta. Você, como candidato da presidência da república, estão surgindo muitas denúncias contra você, você falou dos indígenas, como que é o psicológico para lidar com isso? Olha só, eu tenho mudado para lamentar, para falar ou para roubar? Se eu quiser falar que os corintianos aí têm que levar 200 chibatadas antes do casco para o Palmeiras, eu posso falar, eu tenho imunidade para isso. Ou o contrário, está certo? A questão do índio, você imagine uma área maior que a região sudeste, você pega São Paulo, grande para caramba, a vila aí, São Paulo, junta com Minas, em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro. O maior é o maior do que é demarcado como terra indígena. Eu falei que comigo não terá mais um centímetro quadrado de reserva indígena. Qual o problema? Se você acha que tem que demarcar mais, vamos inclusive demarcar contra a Barra da Tijuca todinha. Tudo foi terra indígena lá. Leplão. tudo aqui em Brasília também que é um montão de coisa aqui. Agora, eu não posso defender isso. A senhora, chefe da MP, Raquel Dodge, vai processar por causa disso. Estou ofendendo o índio. Então, você não sabe, de massa de manobra. Nós vamos perder essas terras riquíssimas por causa dessa falta da população raciocinada, defender os seus direitos. Por que a gente está comprando pedágio e ninguém fala nada? Próxima. Próxima. Qual que é a sua opinião sobre a ditadura militar e uma possível intervenção militar? Ditadura, né? Você deve ter avô vivo, talvez, talvez. Pergunta como ele vivia naquela época. O que aconteceu em Minha Clara? Esses que queriam tomar o poder pela força e perderam o protagonismo militares, hoje estão presos e não respondendo o processo. Exército seu, o Genuíno, o Lula entrou depois. E agora, você pode ver, toda a imprensa queria que o governo caísse em Minha Clara. Toda a imprensa. A OAD também. A Igreja Católica também existia praticamente o Evangelho, era pequeno, mas a Igreja Católica era forte, que tinha também os empresários. Mas isso foi mudando ao longo do processo, né, deputado? Quer dizer, a mesma Igreja, a OAB, isso foi se transformando conforme os dados de tortura foram visados. em meia-meia, em meia-meia, a luta armada erudiu no Brasil. Certo? E para combater esses caras, não podia ser com florzinha, igual combater o PCC, com o Ando Vermelho. Não vai pensar que isso vai ser da nossa vida na base da paz e amor. Vai ter que um dia tomar uma medida concreta, quando isso aí que eu tenho aqui na minha cabeça uma forma. Agora, qual é o papel da esquerda? Sempre se vitimizar. Quando o Fidel Castro morreu, estava lá Dilma, estava o Lula chorando. A grande imprensa só fala que agora é ex-presidente Fidel Castro, o Figueiredo é ditador, desafinitaram a ditadura. Tinha censura? Tinha censura, sim. Hoje em dia tem muito mais com a propaganda oficial do governo do que naquela época. A tortura, hoje em dia a tortura existe, ela é doidada para eles, ela é doidada. Estão vindo a tona alguns documentos agora, como nesse caso do agente da CIA aqui no Brasil, que dão conta de que os presidentes Geisel e Figueiredo souberam dos casos de execução. Como o senhor vê essa revelação desses novos documentos? Você acha que um regime de força, que era o regime de força, né? Está lá o Geisel, o presidente, está quem vai substituir ali o Figueiredo, está o chefe do SDI, Serviço das Informações, e está o chefe do CEA, Centro de Informações de Exemplos, conversando, discutindo o assunto. E é deixar um agente, um paisano ali, está ouvindo a conversa dele? Não tem cabimento isso? O senhor acha que esse... Não foi... Não foi política de governo. Agora, teve muita morte sim. No Araguaia, nós matamos 69, não vou negar isso. Eles mataram um monte de nós. Eles foram pescar lambari lá no Amazonas, caçar rolinha com o Arapuca. Era a guerrilha naquela época, igual Cuba, em 59, era do campo para a cidade. China, em 49, do campo para a cidade. Onde tínhamos foco de guerrilha no Brasil? Do lado Ribeira, é o Dorado Paulista, minha cidade. Caparaó, Araguaia, lugar pobre. Fazer a cabeça do pobre, sem cultura quase nenhuma, para entrar na luta armada, tomar o poder. O próprio Isola, antes do 31 de março, na verdade foi 2 de abril, 30 de março não existiu. O Congresso e a Constituição do lado aqui, não foram os militares. Deveu o painel militares. 7, 7. A chegada 200 mil vezes. Então, o próprio Isola, antes do 2 de abril de 64, ele pregava uma nova Assembleia Nacional Constituinte composta de operários, camponeses, sargentos. É sempre a massa. E depois que chega, banano é pra massa. Essa é a verdade. Aí teve uma outra coisa, a questão de uns 3, 4 anos. A Câmara botou um projeto de arquiteto legislativo anulando a sessão de 2 de abril de 64. Lendo e apagava fotos. Aqui, a esquerda apaga fotos. Eu fui na Broteca correndo, tirei cópia, tem aqui, do diário do Congresso de 2 de abril, do dia 3 também, que foi apagado da história. Não existiu o 2 de abril. Não existiu. Então, hoje em dia, fica valida a versão deles. Golpe. Golpe é dar uma porrada. Compartilha aí, gente. Movimento Avança Brasil e Amor pelo Brasil. Você extraiça, você mata. Mas declarar a vacância do cargo com o presidente até no território nacional não pode ser um indicativo. Já estava em deslocamento. Já estava em deslocamento. Já estava no território nacional. Já estava em deslocamento. Foi de madrugada. Você vai discutir com o senhor de um ano, duas, um evento ou outro. Saiu correndo do Brasil. Vivia na China comunista. E se compara com a China de hoje. Eu estou em uma comunista, né? O capital é aberto. E lá o bicho pegava. Imagina o Araguai se tivéssemos deixado crescer aquele movimento guerrilla. Tinha uma Farc no coração do Brasil. Oh, guerra, pessoal. Não tem essa história igual de Genebra. Ah, o PQD está caindo e não pode atirar. Pô, tu acha que... Eu só para acreditar também. Eu vou esperar 200 anos para pousar. Eu com 10, aquele pão vai atirar no solo ou vai atirar no ar? O que tu acha que vai acontecer? Para ninguém me acusar de crime aí, né? Eu jamais atiraria. Espera aí para você pousar no chão. Falou? Dá um beijinho em todo mundo. Vamos começar a guerra agora? A guerra é guerra. É jogo de poder. A corrupção aqui. Tem algo mais grave do que a corrupção. É a questão ideológica. Se eu bater a tua carteira agora, tu vai ficar bravo, revoltado, mas você recupera o teu dinheiro daqui a um mês ou dois meses. Vai ser roubado a tua liberdade e acabou. A briga desses caras é por liberdade. Vocês acham que tem 12 mil cubanos aqui fantasiados de médicos para atender o povo? Além de mandar para fora 1 bilhão, 200 milhões por ano na ditadura cubana, o pessoal fica aqui. A esquerda fala em direito humano, né? O PT não permitiu que o homem cubano aqui trouxesse a esposa e os filhos. Ou a mulher cubana trouxesse o esposo e filhos para cá. Esse é direito humano para eles. Ok? É por quê? Porque fica refém lá. Porque se trouxer a esposa para cá vai todo mundo amanhã. Pega o toque de bananeira aí e vai para amanhã. Certo? Então fica refém lá para não ter problema aqui. Igual a Venezuela. Calcula-se, calcula-se, temos 80 mil cubanos dentro da Venezuela. Tu acha que a Venezuela vai voltar na normalidade quando? Vai voltar, mas vai ter que ter muito sangue. Igual o Chile. O Chile em 72, uma pessoa, tinha 30 mil cubanos lá dentro. O Chile exportava mercenários, como ele exportou para a guerrilha de Angola. é o trabalho deles. É tomar... Sempre aquela... A guerra daquela época, União Soviética e Estados Unidos, né? Hoje em dia, você ouviu o Marco Antônio Vila que me critica muito. Agora a semana falou que na questão de 64, o Brasil ia para o lado americano lá para a União Soviética. Qual seria o menos ruim para nós? O menos ruim é os Estados Unidos, ou o melhor. É o lado que eu ficaria. É o lado que eu começava no Exército. que eu entrei no Exército em 73. Não é porque eu entrei no Exército, não. Eu achei que estava certo. Eu conheci a luta armada, o país fez da luta armada quando tinha a idade de vocês, 15 anos de idade, na Vale do Ribeira, como você viu. Não vi não, mas foi lá, foi executado um cativeiro lá, o Tenente Alberto Mendes Júnior, que é o patrão da TN de São Paulo. Ele se trocou para libertar. Até os soldados estavam feridos com o combate lá. Era assim, agora ninguém fala do que eles mataram da gente, né? Em 68, Mário Guazelfi de Bomba, o QG era em São Paulo. Autoria da Bomba, TPR de Dilma Rousseff, Lamarca, entre outros. Você toca no assunto. O próprio Pedro Dallari, que falou essa semana, que havia corrupção no Brasil. Você pega, quando ele foi ler o relator da Comissão da Nação da Verdade, o Pedro Dallari, tem um vídeo aqui, ele começa o seguinte, né? A verdade, segundo o Lenin, a verdade revolucionária liberta. Eu defo tudo isso. Eu defo tudo isso. Eu defo tudo. Vai morar lá, vai lá na Coreia do Norte, mora lá. Mas havia censura durante o vídeo. É lógico que havia, havia, não estou dizendo que tinha, que deu, não tinha. E muitas vezes, por quê? Não tinha informação, como nós temos hoje em dia aqui, rápida, né? Tinha jornalistas, e de acordo com o seu editorial daquela semana, de acordo com a palavra-chave, era para executar ou não um preso em Carte de Rio. Então, naquele momento, aquela madera podia ser publicada. Tem curiosidade? Fala a imprensa, onde o que der aí, o que foi censurado naqueles dias? Falei para trás, pô, essa porcaria, não tem nada a ver. Mas em casos de corrupção, não podem ser censurados? Tinha corrupção, não, não tinha censura nessa área. A corrupção, o Globo mesmo mostrou agora que era o Delfim Neto e mais um. Agora, a corrupção do Delfim Neto foi 10 milhões de dólares. Mas a Transamazônica, que foi uma estrada construída, quer dizer, uma obra faraônica que não ligou nada ao lugar nenhum. Isso não poderia ser um caso clássico de... Não, corrupção, não. Dinheiro usado, dinheiro público, usado... Nós tínhamos o Brasil aqui apenas a faixa litorânea. Você tinha que consolidar o trabalho dos bandeirantes depois do Tratado de Tordesilha. Você tinha que consolidar essa área. Tanto é que nós, do Exército, botamos pelotões de fronteira na região norte todinha para tentar consolidar o território como sendo nosso. E Taipú, o Binacional. Imagina se o PT tivesse feito essa obra. Quanto gostaria. Coisa errada? Tem em qualquer governo, até em casa, a gente erra algumas vezes. Ok? Desculpa, eu sigo o site, eu sou lá do Pará, da Transamazônica, e meu pai é pioneiro lá nos anos 70. Hoje eu vim aqui à Brasília, justamente... Por coincidência, fala alguma coisa sobre a Transamazônica aí. Isso, para dizer que todo mundo lá é Bolsonaro, todos nós, porque estamos abandonados há séculos. e, tipo assim, a gente precisa de um presidente que acredita na agricultura, do agronegócio principalmente. Talvez seja uma das raras coisas a economia que está dando certo, o agronegócio. Olha, hoje em dia, parte dos agricultores vão ver lá de se desfazer na tua terra, vai dar os problemas que tem. A indústria da multa. O pai de vocês tem propriedade privada? Então fala, papai, tu pensa que tem. Manda ele ler a emenda constitucional com 80... ele pensa que aquele apartamento, aquela casa, aquela fazenda é dele. Assim como na África dos Ruros. O racismo não é legal? E por que que é legal? Porque estava na lei, o fim da propriedade privada começou a ser trabalhado em 2014 na lei. É só ler e interpretar a emenda constitucional. Então peço ao pai de vocês que às vezes ele está fazendo algo que vai de encontro, vai contra aquela emenda e ele pode se dar mal. Ali diz que o trabalho escravo é punido com a expropriação do imóvel. Ok? Ninguém está defendendo do trabalho escravo aqui. Mas com o aparelhamento de parte do judiciário, o juiz entende que o trabalho análogo à escravidão também é escravo e parte do processo para a expropriação do imóvel com todos os seus movimentos. Bicicleta, galinha, carrapato, bode, qualquer trator vai tudo embora. Entendeu? Pessoal, eu vou ter que estar correndo lá no plenário e eu volto para cá. Vai continuar sobre a minha motivo de exatação, mas vou correr no plenário e voltar, senão o texto... Vocês entenderam? Agora ele vai lá para o plenário para fazer a votação. Então vamos agradecer... Já volto aqui, não vai dar tempo, já paguei o 200. A imprensa vai dar pancada em mim, por favor. É isso aí, gente. Ao vivo aqui, e não tem medo de debate ao vivo com essa garotada aqui. Vocês são de onde? São Paulo. São Paulo, qual é a instituição? Colégio Cervantes. Colégio Cervantes. É público ou particular? Particular. Particular.